O microfone Jovem Pan ao vivo nos Estados Unidos agora. O secretário de Estado do país, Antony Blinken, anunciou por meio de um comunicado novas sanções direcionadas às empresas russas. A gente recebe agora o correspondente Eliseu Caetano. Bem-vindo, Eliseu. Bom comecinho de quinta-feira para você. Essas medidas, a maior parte delas no setor bélico, quais as principais? Conta tudo para a gente. Exatamente, Adriana. Muito bom dia, aliás, para você, para o Tiago e também para todo mundo que acompanha a Jovem Pan, as rodadas de sanções contra a Rússia por conta desse ataque à Ucrânia, não param, viu? A todo momento chegam novas informações e agora veio lá de Washington DC, da Casa Branca, um comunicado confirmando de que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, qualificou como retórica nuclear provocativa essa fala do presidente russo Vladimir Putin, viu? Ele afirmou que é o cúmulo da irresponsabilidade a Rússia colocar em alertas as suas forças estratégicas após ter invadido a Ucrânia. Ele disse o seguinte, abre aspas, a retórica provocativa sobre as armas nucleares é o cúmulo da irresponsabilidade. Ela é perigosa, aumenta o risco de erro de cálculo e precisa ser evitada, fecha aspas. Nos próximos dias, vale lembrar que Blinken viajará para Bélgica, Polônia, países bálticos e Moldávia para reafirmar o apoio de Washington à Ucrânia após a invasão russa. Enquanto isso, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os Estados Unidos adiaram um teste de lançamento de um míssel balístico que estava planejado para não aumentar as tensões com a Rússia. Enquanto isso, lá no leste europeu, o governo ucraniano afirmou que a delegação de seu país já está a caminho da fronteira com a Bielorússia e Polônia, onde devem participar da terceira rodada de negociações com a Rússia. Então, entrando aí no terceiro dia consecutivo, essa rodada de negociações, de acordo com um dos principais assessores do governo russo, essa informação também foi confirmada, viu? Ele disse que as conversas devem sim seguir acontecendo nessa quinta-feira. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a gente também recebeu uma outra informação que é muito importante, principalmente para os ucranianos nesse momento, viu? A Ucrânia deve receber mísseis antiaéreos da Alemanha após ataques russos, viu? A Alemanha prometeu entregar quase 3 mil mísseis, 2.700 mísseis, para ser exato no número, antiaéreos para as zonas de conflito da Ucrânia. Essas informações foram confirmadas ainda há pouco por uma agência internacional de notícias, viu? Vale lembrar que desde de ontem à noite, a capital Kiev está sendo alvo de diversos mísseis. Inclusive, ontem um atingiu uma plataforma de trem, onde centenas de civis estavam se protegendo ali da ofensiva russa. E agora, voltando aqui para os Estados Unidos, também uma outra informação de última hora. Ontem já, quase no início da madrugada, um grupo de parlamentares democratas e também de republicanos, viu? Pediram ao presidente Joe Biden que proteja os cidadãos que moram aqui, nos Estados Unidos, ucranianos, da deportação. Eles argumentam que a Ucrânia está em guerra, que seria uma irresponsabilidade dos Estados Unidos enviar esses imigrantes de volta, deportar imigrantes ucranianos, agora aqui dos Estados Unidos, também virou uma questão a ser discutida. Esses 40 democratas e dois republicanos estão pedindo que o governo ofereça o TPS, que é uma proteção temporária de status e é um benefício imigratório, que oferece permissão de trabalho e também protege da deportação estrangeiros que vivem aí em zonas de risco. Também são os parlamentares, congressistas americanos, entrando nessa discussão e tentando proteger de alguma forma os ucranianos. Eu volto a qualquer momento aqui no Jornal da Manhã ou ao longo da programação da Jovem Pan News com mais informações.